Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura, que nos acompanha pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo tve.com.br. No programa desta quinta-feira, nós falamos do espetáculo Adivinha o que é, um musical inspirado na música do Grupo MPB4. Também conversamos sobre a edição de maio do Sarau do Rio, que acontece em São Leopoldo, com uma série de atividades gratuitas. E ainda tem a música aqui no nosso estúdio, com o Matias Sete Cordas e a Júlia Alves, que se apresentam neste sábado, na Noite dos Museus. Música popular brasileira para crianças de todas as idades. Esta é a proposta de Adivinha o que é, um musical inspirado no disco do Grupo MPB4, lançado em 1981, que chega aos palcos da capital gaúcha neste final de semana. E quem está aqui para falar sobre esse espetáculo é a diretora Juliana Barros. Seja bem-vinda à Estação Cultura. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, vamos falar sobre esse espetáculo, então, que tem muito de música e já nasce a partir da ideia da música, né? Verdade. É um musical, né? Adivinha o que é, é um musical para crianças, que eu escrevi a partir das músicas do disco Adivinha o que é, do MPB4. É um disco que eu era completamente apaixonada quando eu era criança, quando eu era quase criança, né? Porque ele é de 81. Então, eu era uma criança já grandinha, digamos assim. Mas eram músicas que eu era completamente apaixonada e sou. Músicas que eu cantava, que eu cantei para minha filha, que eu cantei para as minhas sobrinhas, que eu cantei para muitas crianças, porque realmente são músicas lindas, né? O disco é tido como uma das principais obras da música popular brasileira feita para crianças, né? E aí, quando eu fui provocada para escrever algo para crianças, algo musical, porque também fui instigada a fazer isso, eu disse, eu não tenho como me afastar daquilo que eu tenho afeto, né? E que me marcou a vida inteira. Então, mergulhei nessas músicas e escrevi uma história. Então, essa história acontece no palco com a grande maioria das músicas do disco cantadas ao vivo pelos atores. Bom, e aí também tem atores e uma direção musical muito especial também, né? Atores, cantores, né? Para poder dar conta dessa apresentação, desse espetáculo, né? Sim, o Advinho que é, ele tem assim, eu estou dirigindo, né? Estou me desafiando nesse lugar, escrevi o texto e dirijo. Eu tenho junto comigo na direção musical um time de primeira grandeza, artistas reconhecidíssimos aqui do nosso estado e do Brasil, que são o Álvaro Rosa Costa, a Simone Raslan e a Kit Santos, assinando a direção musical e os arranjos. E eu tenho junto comigo também a Carlota Albuquerque, fazendo toda a direção de movimentos, porque é um musical como cena, música e dança, né? Os atores, cantores, eles dialogam, contam essa história, cantam e dançam. Então, é como se fossem três espetáculos em um só, né? A gente está vendo algumas imagens ali, né? Um cenário bem bacana também, né? Sim, a direção de arte é do Diego Stefani, um super artista, também muito reconhecido, e a iluminação é da Carol Zimmer. Nós fizemos uma pré-estreia no Teatro São Pedro, a convite do Fest CRI, que era um festival para crianças, e fomos convidados e fizemos uma pré-estreia. E foi incrível, assim, foi muito emocionante, porque, claro, além do nosso público principal, que é a criança, né? Se envolver completamente nessa história, a gente viu que os adultos se emocionaram muito, assim, né? Com as músicas, com a proposta do espetáculo, porque música mexe na emoção, né? Música, na verdade, uma boa música, ela chega nos cinco, nos cinquenta, né? Ela não tem idade. Não à toa que o espetáculo fala que é um musical infantil para todas as idades, e além de mexer com a memória afetiva de muitos adultos que já conheciam esse repertório, esse disco, né, do MPB4, algumas dessas canções, tem a questão também desse tipo e da forma que o disco e as músicas para esse público foram compostas por esse grupo, né? Que é pensando numa qualidade artística, pensando num fator de qualidade muito bom, muito elevado, né? Exatamente, tanto que músicas inesquecíveis, né? A gente tem, por exemplo, uma música que está no espetáculo e está no disco, que é a Lua, né? Que é uma música que todo mundo cantou junto conosco, é uma música que é uma música para criança, para jovem, para adulto e para todas as idades. A Lua, quando ela roda, é nova. Então, são músicas de uma qualidade impressionante, de um arranjo, de uma qualidade musical, de uma qualidade sonora. Só em trazer essas músicas para o palco, já é uma alegria transbordante, né? E essa era uma das ideias também, né, de montar o espetáculo, de resgatar essas canções para um público que talvez não conheça, agora, para o distanciamento do lançamento da obra. Exatamente, que talvez não conseguisse acessar. Então, a forma de fazer esse público acessar com uma história feita para eles, porque é uma história para crianças, né? Que fala sobre criança, é, para mim, a realização de um sonho, né? Então, é um trabalho que está muito bonito. Eu digo que ele acaba sendo quase que um... É meio parecido comigo, tem o meu lado hippie, assim, né? Que diz que acredita num mundo colorido, num mundo que floresce, num mundo de esperança, e que também traz essa mensagem para as crianças, assim, né? É possível a gente resgatar um mundo que não é só no celular, né? Que não é só a gente passivo, um mundo onde a gente cria, onde a gente brinca, onde a gente canta, e a gente inventa, e a gente se transforma, né? É, eu ia dizer que é um mundo que a gente pode transformar. E para saber um pouco mais sobre o musical, o arroba musicaladvinha, também o pessoal pode procurar nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, e o Advinha o que é, sábado e domingo, a partir das 16 horas, às 4 horas da tarde, no Teatro do CEE, ali na Dom Pedro II, 861, e ingressos antecipados, horários também direitinho, do www.megabilheteria.com. Juliana, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço, estão todos convidados, é só nesse final de semana, né? Então, aproveitem e vão lá nos assistir, porque realmente está muito bonito o espetáculo, está lindo. Excelente, feito o convite, a gente segue o Estação Cultura com música, aqui no nosso estúdio, com a primeira participação do Matias Pinto e também da Juliana. Juliana, eles participam, Juliana? A Júlia, viu? Ah, obrigado! Isso tudo é por conta do amigo do TP que não passa o TP e a gente fica com dificuldades aqui, porque o texto não aparece na tela para a gente. Bom, eles apresentam, nesse final de semana, com o Matias Sete Cordas, no quinteto, lá no Instituto Lingue, dentro da programação da noite dos museus. A gente confere música agora e depois a gente conversa. A gente conversa. A gente conversa. A gente conversa. Muito bem, no segundo bloco tem mais música instrumental brasileira, com o Matias Sete Cordas e a Júlia Alves. Agora vamos falar sobre a edição de maio do Sarau do Rio. O evento com oficinas, teatro, mostra de artes e shows musicais acontece neste domingo no Museu do Rio, à beira do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. E é um dos organizadores do Sarau, o José Carlos Ferreira Júnior, que está aqui para nos dar mais detalhes sobre o evento. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, ao microfone, para a gente poder conversar. Vamos falar um pouco desse evento, então, que está com mais uma edição, a edição de maio, chegando aí. O pessoal da região, mais ou menos, já conhece como funciona, mas vamos contar um pouco mais para o nosso público geral como funciona o Sarau do Rio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, sim. A gente está bastante contente de ter mais uma edição ali agora, no mês de maio. A nossa última foi em março, são dois meses, geralmente, entre uma edição e outra. O Sarau do Rio é um evento multicultural, que começou com o São Leopoldo, falasse bem, falasse de região. Ele começou muito focado em São Leopoldo, e, de repente, começou a vir pessoal de Novo Hamburgo, Sapucaia. E agora a gente tem percebido que a cada edição tem surgido gente de tudo quanto é lugar do Rio Grande do Sul, para acompanhar, para estar junto ali. E ele tem bastante atrações, realmente. Tem atrações para crianças, com oficinas, tem shows musicais, teatro adulto, teatro infantil. Essa edição vai ter o lançamento de um gibi do Sarau do Rio, que é a novidade principal. Então, tem bastante coisa ali sempre. É uma tarde, e a gente sempre diz, é uma tarde imperdível de São Leopoldo, Sarau do Rio. Bom, sendo que o Vale dos Sinos está num caminho interessante ali, perto da região metropolitana de Porto Alegre, também, quem está indo para a Serra. Para a Serra, é verdade. Então, acessa muitas cidades ali da região. E fala um pouquinho especificamente sobre esse gibi. Como é que está sendo montado esse gibi, quem é que está trabalhando nele, e o que ele traz, um gibi falando sobre o Sarau, especificamente. Na verdade, o Sarau do Rio, ele foi criado em 2017, ele virou esse evento tão forte já na região toda, no estado todo, já dá para se dizer. E o gibi, ele não chega a ser um gibi sobre o Sarau do Rio, porque, além de tudo isso que nós falamos, ele tem até uma situação de estar do lado do Rio dos Sinos, nós estamos praticamente dentro do Rio ali. Então, ele tem um aspecto de preservação de meio ambiente muito forte, o evento Sarau do Rio. E aí o gibi, ele é mais focado nisso, é focado nas vidas que tem dentro do Rio, no Rio e no entorno ali, focado na vegetação, nos animais. E foi feito um estudo justamente sobre isso. E a ideia é que a gente consiga, usando um evento, que é um evento já muito forte na região toda, usando a questão lúdica, que é o gibi, a gente conseguir trazer mais um público, tanto para o lado da cultura, quanto também da preservação do meio ambiente. Então, o gibi, ele foi muito focado nessa questão de nós conseguirmos atingir, trazer a criançada ainda mais para dentro da conscientização de preservação de meio ambiente, de estar do lado do nosso rio e tratar ele com todo o respeito e carinho que ele merece ali. Bom, a gente tem, como Porto Alegre tem essa relação com o próprio Goíba, vocês têm o Rio dos Sinos, que inclusive dá nome à própria região. Então, nada mais justo que ter uma atenção com o entorno também do próprio Rio. É, e é uma situação engraçada. Acho que Porto Alegre vai, aos poucos e cada vez mais, superando isso. E a gente está começando, eu acho, lá em São Leopoldo há alguns anos, um pouquinho depois, talvez, que é a reaproximação da cidade com o Rio. Na questão da década de 60, 70, aconteceram essas enchentes cheias. E o que o ser humano fez? Ele se protegeu. Ele encheu de diques e muros e disse, olha, Rio, tu fica ali, nós ficamos aqui. E isso não faz muito sentido. São as cidades que surgiram na beira de um rio. São Leopoldo virou as costas para o Rio dos Sinos por muitos anos. E o Sarau do Rio, justamente, ele foi o evento que marcou a retomada da relação mais forte da comunidade leopoldense e de todo o Vale dos Sinos também, com o Rio dos Sinos. Então, a comunidade, que não ia muito naquela região, começou a olhar e disse, puxa, nós temos um rio aqui, olha só. Então, é mais ou menos isso. Só que, como a gente está nos reaproximando do rio, a gente bate muito nessa tecla. Puxa, aqui é o lugar dele. Nós vamos vir para cá. A gente vai com a ideia de que a gente preserve ele. O Sarau do Rio tem uma característica, se termina o evento, ele termina geralmente em torno de sete, oito horas da noite. É um desafio que eu faço para todo mundo sempre. Você pode ir lá, vai circular duas, três, quatro, cinco mil pessoas, dependendo da edição, talvez até mais. Se você for lá, quando terminar o Sarau do Rio, oito horas, você não diz que teve um evento. Não tem uma sujeirinha no chão. As pessoas vão lá, parece que ficam imbuídas naquele espírito de, não, espera aí, nós estamos em um lugar na beira do nosso rio, a gente não vai fazer, não vai largar coisa no chão, a gente não vai. As pessoas realmente cuidam do espaço. A questão da comunidade ocupando os seus espaços públicos, acho que ela é muito forte. Você começa a se sentir dono do que é teu, realmente. Às vezes a gente tem a ideia do que é público, não é de ninguém, é muito pelo contrário, do que é público, é de todos. E o Sarau do Rio, ele conseguiu quebrar isso muito forte. As pessoas realmente se sentem donas daquele espaço. Tanto, e o poder público, ele acaba, eu sempre digo que o poder público, ele acaba sendo pressionado pela sociedade civil. Tanto que a prefeitura de São Leopoldo agora tem um projeto muito forte do Parque Rua da Praia, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a prefeitura como um todo, está trabalhando, já desapropriou alguns terrenos, aquela região toda vai virar um parque ambiental, que vai ser certamente uma atração maior ainda para a cidade de São Leopoldo, embasada na preservação do meio ambiente, sempre. Bom, então, nesse final de semana, a oportunidade do pessoal estar à beira do rio, curtindo os shows, queria dar rapidinho alguns dos destaques. As oficinas, tudo é só chegar lá e participar, não é? Tudo gratuito. Tem oficina de muralismo, tem uma, bem na frente do Museu do Rio, tem um espaço ali, uma casa comercial, e o rapaz cedeu o muro, então é feito, cada edição é feito um pedacinho do muro, um artista plástico da região, o Rogério Tosca, que faz uma oficina de muralismo, quem aparecer lá vai ajudar a pintar um rio, vai deixar a sua marca na cidade também, além de aprender a fazer, vai ficar a sua marca ali. Tem oficina de arte com a professora Cláudio Brentano, tem teatro infantil na região da frente, no que a gente chama de terreno cultural, e muitos shows, né? Muitos shows, tem shows a partir das 13 da tarde até as 8, 7, 8 da noite, mais ou menos. Tudo gratuito, sempre. Então, chamar mais uma vez aqui o Sarau do Rio, a partir das 14h30, no Museu do Rio, na Rua da Praia, em São Leopoldo, Entrada Franca, também mais informações sobre o Sarau do Rio ali, toda a programação, programação completinha, no arroba, arroba Sarau do Rio, lá no Instagram, e o pessoal pode estar conferindo quando vão acontecer as próximas edições, e também, né, sabendo o que pode e o que não pode fazer em torno do Rio, e tendo um pouco mais de consciência desses espaços, e como ocupar esses espaços. Queria agradecer a tua presença aí, e um bom evento pra vocês, certo? Nós, eu que agradeço o espaço, e convido todo o pessoal que está assistindo pra comparecer com a gente lá a partir das duas e meia da tarde pra todas as atrações. A partir das seis horas, seis e meia, deve entrar a nossa atração principal do dia, que é o Tonho Croco e Banda, conhecidíssimo no estado todo, no país todo, o Tonho, na verdade, né? Vai ter o especial Tim Maia, tributo ao Tim Maia, com o Tonho Croco e Banda, é imperdível. Isso na beira do Rio dos Sinos. Perto do horário do Porto do Sol. Imagina, é sensacional, é espetacular, é imperdível, eu diria. Todo mundo convidado, estamos contando com vocês lá. Feito convite pra todo mundo chegar lá em São Leopoldo. E a gente faz agora um rápido intervalo, e volta logo em seguida, com a música do Matias Pinto e a Júlia Alves. Rapidinho, a gente já está voltando. E 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 a gente já está voltando. Nós já ouvimos música, agora é a hora de conversar com o Matias Sete Cordas. E a Júlia Alves, no sábado, eles se apresentam com o Matias Sete Cordas Quinteto, no Instituto Lingue, dentro da combinação ao Dia Internacional dos Museus. No repertório estarão choros, polcas, sambas, valsas e tudo o mais que compõe o universo da música instrumental brasileira. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Matias, conta pra mim como é que vai ser essa apresentação, que tem muito do teu trabalho, do trabalho desse quinteto aí, né, cara? Botando mais uma vez aí, mostrando esse trabalho aí na rua, exatamente, né, cara? Exatamente, do Luiz. Faz alguns anos eu venho desenvolvendo um trabalho, uma formação um pouco mais ampliada no choro, com uma ideia de levar um choro com muitas vozes. Então, é um repertório basicamente contemporâneo, autoral, e que traz uma roupagem, né, uma forma de arranjo, sempre assim atrelado a três vozes. No caso, a gente está utilizando duas flautas e clarineta, variando pra saxofone tenor, ou com pículo também, então essa região. E uma ideia, então, de trazer o choro com esse formato, né, com cheio de contracantos, e valorizando mesmo esse repertório contemporâneo, compositores parceiros de hoje em dia, professores, e composições autorais minhas, como as que a gente ouviu até agora. Parcerias, né, que é, enfim, grandes momentos que a gente tem na música que são os de fazer parceria. A primeira música que eu apresentei é uma parceria minha com o violonista João Camareiro, e músicas, enfim, que eu venho compondo ao longo dos meus anos de compositor de música instrumental, né, um trabalho voltado à música instrumental, que às vezes também é letrada, enfim, não é exclusivamente. Nesse show, sim, um repertório exclusivamente instrumental. Vai contar, então, com essa formação, com a Julinha, fazendo o que vocês viram aí. Ela faz maravilhosamente bem, que é tocar a flauta, pículo também, Lucian Krolovo na flauta, Marcelo Camargo na clarineta, meu parceirão Giovanni Berti nas percussões, e uma participação especial nessa apresentação do Caio Maurente no baixo acústico. Então, complementando essa formação de música brasileira que a gente faz. Um time bem conhecido de quem gosta de música instrumental, não só da música instrumental aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, cara? E como tu falaste, as parcerias e principalmente do Choro Contemporâneo, porque tem muita coisa sendo feita nessa cena atual do Choro, né, cara? E tu é um cara que faz parte desta cena atual, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também linkando com várias outras pessoas do Brasil. Então, esse Choro Contemporâneo está mais muito vivo, né, cara? Com certeza. Eu me dedico em diversos outros trabalhos às primeiras gerações do Choro, ainda a música do século XIX, aquele Choro mais antigo, né? E porque também é um costume de quem toca Choro antes de começar, acho que de toda a música, mas falando mais da minha área, do Choro, fazer uma revisão bem grande desses outros momentos, né, dos que vieram antes, possibilitar para que a gente estivesse fazendo essa música de hoje em dia. E nesse trabalho especificamente, um pouco mais realmente voltado aos compositores contemporâneos, parceiros, que acabam sendo parceiros, por sorte, a música que eu faço, os melhores estão aqui perto da gente, né? Então, parceiros como Maurício Carrilho, que é um professor que eu, enfim, sou superfã e tenho a oportunidade de ser amigo também, e tocar esse repertório dele, que inclui Choros Ímpar, que é um tipo de Choro diferente, e, enfim, essas parcerias, como eu citei, com grandes amigos, e levar, então, mostrar um pouco a dinâmica dessa música, porque o Choro, naturalmente, é mais conhecido, por ter uma história longa, por esse tempo que passou, né? A gente tem quase 200 anos de história, o pessoal conhece bastante essa história, mas ele é dinâmico, ele está vivo, e a gente tem diversos compositores fazendo o Choro hoje em dia, e levar isso à frente, é uma das, enfim, nesse trabalho com o Quinteto. Nessa formação, o convidado vai ser um sexteto, né? Quem for assistir, mas, enfim, no Instituto Lingue, a gente vai fazer agora, no próximo sábado, às 16 horas, a apresentação. O palco montado na frente do Instituto Lingue, então, o pessoal, só chegar ali de tarde, que as atividades já estão ocorrendo ali, a partir das 16, o único show de vocês, como é que foi o funcionário? É uma programação continuada, né? Inclui as exposições do Instituto, enfim, e nesse dia, especificamente da minha parte, é uma programação feita na rua, né? Então, nomeada assim, Roda de Choro ao Ar Livre, né? Então, vai ter toda uma preparação para quem for assistir a rua fechada ali, e essa apresentação do Quinteto, então, levando um pouco essas buscas adiante. Excelente! Bom, como a gente falou, né? É o Dia Internacional dos Museus, mas, né, a música, ela é viva, o Choro, ela é viva, então, uma demonstração, até podemos dizer assim, para quem está pesquisando a música, saber como ela aconteceu, como ela segue acontecendo, vai conferir ali o Matias Sete Cordas, Quinteto, no sábado, a partir das 16 horas. Tem espaço também para alguns clássicos do Choro, também nessa apresentação? Se o público pedir, a gente faça. Quem sabe alguma coisa. Então, para quem não sabe, o Instituto Lingue fica ali na João Caetano 440, né? Como a gente falou, o evento acontece na rua, a visitação também é dentro dos espaços do Lingue nesse dia também, é gratuito, então é só chegar e conferir. Vou pedir para a Júlia e para o Matias encerrar o Estação Cultura com um pouco mais de música instrumental. Lembrando que o pessoal também pode conferir um pouco mais sobre a produção em música do Matias, procurando o Matias nas redes sociais e nas plataformas musicais também, para ouvir músicas do Quinteto e também mais sobre a pesquisa do Matias. Isso, né, Matias? Exatamente. Às vezes, a voga Matias Sete Cordas. Te agradeço mais uma vez, a gente está podendo apresentar um pouco da música aqui da turma. E a gente vai encerrar com um machixe meu, chamado Damas no Salão. Então, a gente já vai de machixe, encerrando o Estação Cultura de hoje. E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a Estação Cultura está de volta com mais um programa inédito. E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde, E amanhã, a partir das 6 horas da tarde,